Música Venha cá véi, você conhece a professora Fabiana? A Fabiana Cozinha de Governador Valadares Daquele colégio franciscana maculada Conceição Ela ganhou um prêmio da 22ª edição do Arte na Escola Cidadã Você precisa ir ver o projeto que ela desenvolveu Mas não foi agora não, foi no início do ano Ela viu que os alunos, tudo que ia falar dos povos indígenas Falava com descaso e com uma visão meio estorotipada, tá ligado? Aí ela falou, pô, preciso tomar uma atitude Chamou a Tome e falou, oi menino Vamos fazer um projeto pra entender mais da cultura dos povos indígenas Que vocês estão todos pelos errados nessa ideia de vocês aí, véi E colocou a molecada diretamente com os povos indígenas mesmo Ah, os alunos ficaram meio assim, né? Sem querer participar Mas depois se jogaram E eu vou chamar aqui a professora Fabiana pra contar um pouco dessa história E é como, chega em uma professora O projeto ERERL surgiu no ano de 2015 E foi uma ideia que partiu da professora de História, a professora Iva Ela sentiu a necessidade de fazer esse projeto Muito por aquela noção que as crianças tinham De que os indígenas correram por aí sem roupa Que viviam só em meio à natureza Que jamais chegariam na cidade E dessa inquietação, surgiu a ideia de um projeto que falasse sobre os povos indígenas No plural Para tentar desconstruir essa ideia preconceituosa, estereotipada que os alunos possuíam Até então Na língua krenak, ERERL é como se fosse um salve, uma saudação pela vida, pelas coisas boas Então quando a gente deseja algo de bom A gente deseja um dia ERERL Uma experiência ERERL E aí foi, né, batizado ERERL Agora me diga Você acha que a professora Fabiana fez tudo isso da noite por dia? Foi negativo Teve roda de conversa Exposição de imagem Várias pesquisas Internet, livro Oficina de cooperação E contou também com a presença de alguns representantes indígenas Que ensinaram para os alunos como que sua comunidade divide as funções na aldeia Comum que cada um tem sua função, né E é comum A primeira coisa que a gente fez A gente foi divididos em grupos Para poder pesquisar sobre povos indígenas específicos Xipra do Krenak, do Guarani Nós tivemos também momentos com os indígenas Krenak e Pataxó Esses indígenas vieram até a escola Eles fizeram momentos com as crianças de expor cantos indígenas Trouxeram o artesanato deles para as crianças E depois a gente fazia a oficina deles estar vindo na aldeia Conhecer um pouco da nossa realidade, né Foi muito importante porque levou eles a conhecer Como é que é os povos indígenas na atualidade E são diferentes É uma diversidade dos povos indígenas Assim como é uma diversidade, né De culturas dentro do Brasil Então isso trouxe, né Um aprendizado muito grande para as crianças Principalmente não indígenas Para eles conhecerem essa realidade dos povos indígenas E também, né Criar esse respeito pelos povos indígenas É viver na prática O que eles só viram nos livros O que eles só viram através da apresentação de imagens O que eles só tinham visto até então na teoria Pois é, véi A arte da cultura indígena faz parte da vida dele mesmo É do cotidiano Sem falar que tem uma visão toda diferente De como a arte é nas culturas sem ser indígena E todo ano o projeto EREHÉ envolve vários professores de várias disciplinas da escola Que faz com que o aluno pegue a visão mais ampla das coisas, se ligou? E o que a professora sugeriu para concluir o projeto Foi essa animação aqui, ó Mostrando a cultura indígena inspirada como? Nos povos Krenak e Pataxó Onde que todos os alunos participavam Cada um com sua função Uns trabalhavam no roteiro Outros no desenho Outros narrando Outros na edição E assim por diante Olha aí o resultado que ficou aí, ó Cada um dos elementos que foi utilizado dentro da animação Partiu da ideia das crianças O fundo do vídeo Ele é a terra Uma foto da terra Porque é de onde o indígena tira o seu sustento Através das plantações Para fazer a tipografia indígena Eles utilizaram os grãos de milho A questão dos desenhos Vem muito puxado pela visita dos indígenas E pela explicação da importância da pintura corporal E a questão da trilha sonora Veio dos sons dos instrumentos indígenas E as mulheres indígenas Que antes só defendiam seus filhos Agora defendem nossos povos Estão correndo por toda essa terra que o Tupã nos deu Para mostrar ao homem branco que não desistem Que são fortes Que estão unidas Para restaurar a terra Restaurar os rios Restaurar suas raízes Restaurar sua identidade A gente foi vendo quem tinha mais costume de desenhar Via quem tinha costume de editar vídeo Para ajudar na edição A gente viu quem tinha fala melhor Tinha mais dicção para poder falar na parte da narração Da história Isso foi maravilhoso de se trabalhar De se ver Porque foi exatamente o que nós quisemos trazer para eles Da ideia da comunidade indígena Em que tem um indígena que é muito bom em pescar Então aquele indígena vai pescar Tem um indígena que é muito bom em relação ao exterior Então a gente foi fazendo esse trabalho com as crianças Fazendo esse link com as comunidades indígenas E eles trouxeram essa referência para o vídeo Essa questão de conhecer mais um pouco sobre a cultura deles Sobre os rituais que eles faziam Sobre as pinturas que eles faziam É realmente uma coisa que na prática A gente leva para a vida toda E também reconhecer a importância desses povos Por que a gente tem que proteger eles Por que a gente tem que apoiar eles E tudo mais A manter a cultura dele Porque é a cultura primogênita do Brasil O indígena esteve intimamente ligado Com a cada parte da nossa evolução Enquanto país Enquanto povo Enquanto cultura Nós temos muito da cultura indígena E a gente precisa não só valorizar Não é só valorizar o indígena É se perceber como parte da cultura indígena E é assim família Que o projeto Ereré Ensina a gente a olhar para o povo indígena Tentando ter a visão deles mesmo Que a gente vai compreender mais facilmente Que a gente é de origem daquela cultura E que junto a gente pode transformar o mundo Daquele jeitão Tamo junto Música 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 Música